Fala rapaziada, beleza? Um beijo e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com Akinator No vídeo de ontem, eu queria pedir desculpa para vocês Porque o áudio ficou muito ruim galera, muito ruim mesmo Eu queria pedir, meu coração me desculpa por aqui galera Porque eu editei aquele vídeo depois de um dia sem dormir cara Vocês já ficaram um dia sem dormir? Como que é? É muito complicado cara Então eu queria pedir desculpa para vocês Então eu vou recompensar vocês do vídeo de ontem com esse vídeo, beleza? Porque mano, o vídeo de ontem estava muito engraçado Estava muito engraçado Então vamos lá, beleza? Bom, Akinator é um gênio que o cara sabe de tudo Sabe de quem está pensando Sabe de tudo, 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 tudo Olha a tatuagem, olha que linda galera Olha que linda, olha que linda Eu estou em relacionamento sério com a minha tatuagem nova Mas é isso aí galera, beleza? Então vamos jogar ele aqui, vamos jogar ele aqui Eu não vou falar quem que é mano Vai que ele está aqui dentro Ih, o que é isso? Vai fazendo seus smartphones que eu pego Há muitas pessoas jogando comigo Caraca Caraca velho Para você não tem um monte de gente jogando com ele agora velho Caraca, idade Dezoito Dezoito Não, dezoito não Tenho vinte anos Caraca Caraca, vai, vamos lá Jogar Vamos lá Pergunta número um Pensar em alguém Pensar em alguém Mentalizei Vai É brasileiro? Sim É brasileiro Ficou famos Sim, sim, sim Ficou Uma garota Não 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 Já pousou na Playboy Já, já Pousou na Playboy Todo dia Puxar de embora Minha cidade que você Não É um ser humano Lógico, né Faz É gordo Mais ou menos Mais ou menos Podia ser um pouquinho mais Podia ser É Provavelmente Sim, vamos colocar Vai Puxar de atuou em armadilhão Óbvio Óbvio Quem não atua em armadilhão Puxar de já foi campeão mundial Óbvio Todo mundo já foi Cara Faz, faz Faz uma dupla Sim, faz Puxar de uma menina Não Sim Puxar de tem uma irmã Sim Puxar de é seu animal favorito É Mais ou menos Pode ser Que não é assim Atua em propaganda Sim, sim Alguma sim Cicatriz Não Pragem é um elefante Não Pragem, você possui Os meus avós Não Pragem, é fêmea Não Seu personagem É um cantor Ou trabalha com um cantor Como um monstro portão Não Pragem, gosta Tem a forma de um animal Não Pragem, é por ser Ajeitado Não Eu acho que Um cara que joga Não Não, não é ele Não é isso Não é isso Tem sua própria marca É, digamos que sim Digamos que sim Pragem matou Nossa, óbvio O cara é um serial killer Tá ligado Pragem participou Era do futuro Não, não participou Pragem é um homem adulto Sim É parte de um casal famoso Sim 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 Mano, esse gênio Tá travando, velho Que filha da mãe Ó, que merda, velho Ai, pronto Ajeitado, tem cabelo Bateado Não Eu não sei por que Que esse negócio tá travando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bom, galera Voltou aqui Seu personagem é conhecido Como rainha dos nerds Nerds? Não. Cragem é barrigudo? Não. Cragem tem a voz de mulher? Não. Pratica parkour? Também não. Mas de man... O seu personagem manja dos Paranauês! Defina alguém que manja dos Paranauês, mano. Defina alguém que manja dos Paranauês. Eu não sei, velho. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Usa óculos? Usa. Pratica parece um panda? Não. Pratica faz parte de um jogo de computador? Não. Pratica de patinação? Sim. Vive no bar do Mowi? Não. Pratica namora um youtuber? Sim. Sim, digamos que sim. Pratica tem um piercing? Sim. Pratica tem um cachorro de estimação? Sim. Adora esmalte? Não. Tem tatuagem? Não, mas eu tenho... Não. É uma mulher? Não. Pratica ganhou um evento de luta? Não. Ah, até bugou o bagulho. Eu acho que... Nenho. Nerd ontem. Filho da mãe, velho. Filho da mãe. É o Nenho. Na verdade, era o casal de nerd, né? Na verdade, era o casal de nerd. Mas tudo bem. Vamos agora fazer a parte feminina desse casal, então, né, mulher? Sim. Sim. Vamos. Vamos. Vamos, gênio. Sem travar, filhão. Vamos lá, desgraça. A personagem é nerd? Sim. Olha que... Mano, eu não sei por que esse aplicativo tá travando agora, velho. Tá travando. Nunca travou antes. Caraca, olha que negócio ruim, velho. Que site ruim, mano. Caraca. Vai. Vai, filhão. Bom, galera, voltei aqui, né? Destravou. A personagem é solteiro? Não. A personagem usa uma armadura? Não. Vai, faz parte de uma dupla? Faz. Que ótimo, velho. Que ótimo. Tá, vamos pensar em outro? Pensei. Pensei. Vai, 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 vai. Tá, já pensei em um novo. Vamos lá. A personagem é uma mulher? Não. A personagem é meio gordinho? Não. Joga escravar? Não. É youtuber? Sim. Gosta de Minecraft? Não. Faz sobre games? Também não. A personagem usa um boné alaranjado? Não é o Júlio Cossiello. Lançou um livro? Lançou. A personagem usa... O quê? Touca? Não. Não é o Christian. A personagem faz parte do mundo? Não. É brasileiro. Faz um trabalho solo? Defina um trabalho solo, mas já. Você quer ser? Não. A personagem já participou do... Já. Já. A personagem foi lá e matou todo mundo, Big Brother. A personagem já fez um jogo famoso? Não. Possui cabelos cachados? Não. A personagem usa brinco? Sim. A personagem usa brinco? Não. Não. Mano, que raiva desse jogo, mano. Fica travando, mano. Que ódio. Vai coisa. Vai sites, troto. A gente é rico. Ai, na verdade ele é rico. Na verdade ele é. Não sei, né? Não sei. Fica no ar. Caraca, o negócio fica travando. Que negócio chato, velho. Caraca, como que pode ser tão chato assim um site? Vai, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. Aí. Já a gente ficou famoso recentemente? Não. Caraca, sério que ele tá demorando tudo isso? Só? Ah. Tem cabelo enrolado? Não. Pestinagem, costumam falar palavras de baixo escalão? Sim. Eu acho que... Felipe Neto. Putz, velho. Como que o cara sabe, velho? Que é o Felipe Neto. Ai, que ódio. Como que ele sabe, velho? Pior que é verdade, mano. Pior que é verdade. Ai, que filha da mãe, mano. Ai, cara, velho. Que raiva. Que raiva. Que raiva, mano. Tá. Vamos pensar. Mano, ele vai saber que é eu, velho. Vamos lá. Faço. Pernagem é uma garota? Não. Pernagem. Ô, Akinator queridinho. O queridinho. Eu tenho um mouse. Eu tenho um mouse. Eu posso fechar você. A qualquer momento, você fica aí sozinho, tá, queridinho? Tá? Tá bom? Ah, eu coloquei não, mas é assim. Êêêê. Êêê. Falei que era só. Êêê. Vai pra baixo uma dupla? Não. Pernagem tem mais de um. Não. Joga na cara. joga mais um momento em portugal não tem nada não gosta de nadar não pergunta nada a ver nada a ver nada a ver vamos lá vamos lá no mundo do céu pra usar óculos não 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 vamos lá que o neto caraca que já foi bem melhor foi bem melhor em acredito caraca e filhão já foi muito mais muito melhor caraca velho bagulho tá travando mais que nossa senhora aí você clica na sua personagem já foi casado com um esporte famoso não vai estar ligado a limpeza não que o meu quarto é tudo bagunçado pra gente usa chapéu boné é boné uso sim faz uma roupa verde não já fez algum jogo famoso também não a gente tem a pele de não filha da mãe tá sempre com pedra por um cachorro não pra gente é médio claro eu sou médio tem um irmão famoso não vai usar roupa azul não gosta de brincar é gosto faz enxerga mal não a gente tem a pele de um agora você acertou não é o luiz agora você acertou não é o luiz não é o luiz não é o luiz eu coloquei sim mas não era burro burrice 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 tá eu vou fazer com ele agora então vai achar uma garota não acho que tem um canal de jogos sim sim já foi não mentira não dá nem pra brincar com esse filho da mãe mano não dá nem pra brincar mano cara acertou quem era eu em três perguntas velho putz mano caraca velho que filha da mãe nossa mano tô bem triste mas é isso aí pessoal vou ficando com esse vídeo por aí que eu espero que vocês tenham gostado beleza é foi só pra tipo compensar o vídeo ontem se quiserem mais aqui no canal deixe aí nos comentários também deixe aquele like aquele favorito aí embaixo que é muito importante pro vídeo e parou o canal beleza hoje vamos ter mais três vídeos no canal então confira que estão muito legais os vídeos beleza já tivemos dois aqui é o terceiro vamos ter o quarto então vem aqui no canal conferir e é nóis então é isso aí vou ficando por aqui like favorito é like favorito espero que vocês tenham gostado aqui embaixo tem meu twitter o meu instagram e o meu snapchat então me sigam lá que também é muito importante e é nóis um beijo pra vocês um abraço tamo junto e é nóis